A Bíblia está repleta de exemplos de líderes. O Senhor Jesus é, sem dúvidas, o maior deles. No Mente Aberta de hoje, Cássio Miranda recebe o empresário Lucas Gonzalez para uma conversa sobre liderança. Afinal, qual a função de um autêntico líder? Qual o seu papel na sociedade? Não saia daí, o Mente Aberta de hoje já está no ar. Começa agora mais um programa Mente Aberta aqui da Rede Super. Um programa para discutir questões importantes da vida cristã, da nossa vida cotidiana, sempre recebendo pessoas que podem acrescentar nas nossas visões de mundo, na nossa interpretação das Escrituras. E hoje eu tenho o prazer de receber o pastor da Igreja Lagoinha, São Bento, mas também o empresário Lucas Gonzalez para falarmos sobre liderança. Lucas, vou chamar de Lucas, vou falar... Combinado. Senhor Lucas, você me chama de Cássio e a gente fica empatado. Lucas, muito obrigado por vir ao Mente Aberta para falar sobre esse tema tão oportuno, que é a questão da liderança, mas não é uma liderança pura e simples, é uma liderança de uma perspectiva cristã. Por que você tem trabalhado tanto nessa área, Lucas? Primeiro, agradecer o convite, estar aqui com você, com os telespectadores da Rede Super, nesse programa fantásticamente aberta. Um prazer estar aqui nesse programa. A liderança é um tema que a gente gosta muito. Como você disse, eu sou empresário, e lá na Transpés, trabalho lá já há 11 anos, e lá a gente trabalha muito, essa parte de gestão humanizada. Fomos eleitos três anos seguidos, 2014, 2015 e 2016, a melhor empresa do Brasil para se trabalhar pela revista Você S.A., uma revista importante, o segmento corporativo, nacional, exatamente pelo fato de a gente trabalhar muito na perspectiva bíblica, a liderança humana, a gestão humanizada, e é um tema que eu gosto de estudar e conversar. Inclusive, eu já trabalhei em algumas empresas e eu lembro que os gestores faziam pesquisas internas para saber qual era o nível de satisfação dos cooperadores. Tem até uma sigla em inglês, BP, não, BTW, não, BPW, Best Place to Work. Best Place to Work. E é interessante porque essa questão do melhor lugar para trabalhar é algo que influencia diretamente a produção da instituição. Porque se você não tem um cooperador feliz, obviamente isso vai repercutir na qualidade do trabalho dele, né? É, a gente acredita que pessoas felizes produzem mais, trabalham com maior foco, maior perseverança, maior criatividade, maior engajamento, gera maior unidade entre os setores. Então é importante você ter um bom clima interno para gerar esse ambiente de alguma forma gostoso de se trabalhar, se produzir e crescer profissionalmente. Agora, Lucas, você tem uma formação na área de direito, não é isso? Sou, sou advogado por formação e trabalho na Traspés por família, e vocação também. E vocação. Mas também trabalha na igreja? Sim, sou pastor voluntário na Lagoinha de alguns anos, cresci na Lagoinha desde que eu nasci praticamente, é minha casa, e hoje, de forma voluntária, pastor lá na Lagoinha São Bento. E aproveitando para fazer um convite também para o telespectador da Rede Super. Toda segunda-feira na Lagoinha, na capela, nós temos às 20 horas o Culto CRI, uma reunião voltada para quem quer empreender, voltada para líderes, para empresários. Então você é o nosso convidado a estar lá conosco toda segunda-feira, às 20 horas. É uma sigla, né? CRI. Cristãos Empreendedores. Empreendedores. A capela é aquele prédio novo, que fica do outro lado. Do outro lado da rua, do tempo principal. Segundas-feiras? Segunda-feira, 20 horas. Mas é só para empresário ou quem quer ser empresário? Quem quer empreender, quer crescer profissionalmente, quer aprender mais sobre liderança, todos são muito bem-vindos. E o Lucas, ele é pastor da minha filha. A gente estava conversando antes de começar o programa sobre isso. Um beijo para a Mariana. E o Lucas estava falando, né? Como é que está a Mariana na igreja. Como é que você faz para harmonizar o trabalho na empresa com o Ministério na igreja, Lucas? É, só um... É questão de tempo, né? A gestão de tempo, é um assunto em pauta hoje em dia. Mas, quando você está na empresa, você está na empresa. E dá atenção àquilo que você tem que resolver na empresa. E quando você está na igreja, está na igreja sempre com a cabeça no outro lugar, né? E sempre também planejando. Eu gosto de planejar as coisas com mais antecedência. E gosto muito de trabalhar também com a equipe. Então, quando você traz para você as coisas, você fica pesado, não consegue fazer tudo que tem que fazer. Então, você trabalha com mais pessoas, com uma boa liderança, uma boa equipe, consegue delegar as coisas, consegue compartilhar aquele propósito. E aí, as coisas ficam mais leves e mais gostosas de trabalhar. Agora, essa duplação sua, né? Essas duas frentes, eu acho que elas se ajudam. Há uma ajuda mútua de princípios da liderança que você exerce profissionalmente com princípios do cristianismo. Talvez aí que esteja a liderança cristã. O que você tira, por exemplo, da liderança empresarial? Um princípio que você entende que pode ser aplicado na gestão de uma igreja? Olha, eu acho que a empresa ela aprende com a gestão de uma igreja, a liderança cristã. E a igreja também aprende com a liderança executiva no mundo corporativo. E sem pautar na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de liderança para a vida. Não só para a igreja, nem só para a empresa, mas para tudo. E uma coisa que eu acho interessante que na igreja a gente costuma fazer com mais atenção, nós que pelo menos somos mais envolvidos na igreja e gostamos de estar ali trabalhando de alguma forma na igreja, é a excelência que a gente vê na igreja, a criatividade que a gente vê na igreja. E trazer isso para a empresa é muito interessante. Quando você pega, por exemplo, um grupo de jovens e pede para eles organizarem algum tipo de evento na igreja, você vê criatividade, você vê alegria, você vê excelência e é essa mesma virtude que você tem que trazer para dentro do mercado de trabalho e aplicar isso também aqui na empresa. Agora, como ser líder hoje de uma empresa é Trans... Qual é? Transpés. Transpés. É uma trava-língua. Transpés. A Transpés, obviamente, trabalha no setor de transporte, logística, não é isso? Sim. Mas a gente tem muita concorrência no país, não só no seu setor, mas em diversos setores. Há várias empresas e nos últimos anos tem vindo à tona que muitos desses empresários têm se envolvido em questões éticas problemáticas. Para obter o sucesso, eles fazem licitações errôneas, sonegam. Como ter sucesso empresarial jogando com as cartas certas e não jogando com cartas erradas? Acho que eu fui claro. É uma boa reflexão atualíssima, uma vez que estamos diante de um cenário que cada dia mais, mais pessoas são pegas usando de meios não éticos ou de meios ilícitos para se enriquecer, para se perpetuar, para conseguir um negócio. E é importante sempre você manter os valores e os princípios da ética, da verdade, da transparência, do respeito às pessoas e não usar aquela máxima que os fins justificam os meios. Não é uma verdade, uma vez que os meios também devem ser corretos e assertivos, éticos, transparentes e uma vez mais pautados na palavra de Deus. Mas às vezes não dá aquela sensação do salmista, eu acho que é a Zafi no Salmo 73, porque os ímpios prosperam? Porque às vezes a gente vê alguns empresários cristãos que têm, sei lá, no ramo de comércio, de comércio varejista, que vence os concorrentes prosperando, fazendo coisas erradas. O que fazer diante de uma concorrência tão desleal, Lucas? O mercado, de fato, ele é muito turbulento nesse sentido. Eu acho que nos meios éticos você tem que procurar ter uma gestão moderna, você tem que procurar ter uma agressividade comercial, reduzir o máximo os seus custos, enxugar os seus custos o máximo possível, perceber as pequenas oportunidades de negócio que às vezes elas estão aí no mercado, só que a gente só dá atenção para as grandes oportunidades, para as grandes situações, para os grandes clientes e às vezes tem pequenos clientes, pequenos projetos que dá para dar atenção que às vezes passam batido e aí nisso você vai crescendo, vai se estruturando e pode ter certeza, os clientes hoje também e só procura de fornecedores éticos, baseados em valores concretos, que de alguma forma não estão misturados com toda essa corrupção, todo esse escândalo que a gente vê hoje na televisão, os clientes também procuram isso, então é interessante ir nesse caminho. Por essa vereda aí, né? E quais foram as suas principais influências? Teóricas, por exemplo, livros que você leu que te influenciaram para ser um gestor, exercer a liderança cristã? Eu adoro ler, né? Se pudesse dar uma dica para o telespectador nesse programa é leia mais! Eu adoro ler, tenho a leitura como um hobby e tirando a Bíblia que já é um livro de cabeceira, um livro de leitura obrigatória e também voluntária que a gente aprende muito e a Bíblia traz muitos princípios de liderança. Aproveitando, quero convidar aqui o telespectador para me acompanhar aqui na Rede Super também no Desafios da Liderança que a gente trata sobre princípios de liderança e tudo. É de segunda a sexta? De segunda a sexta, um programa pequenininho você pode acompanhar na internet também no meu canal do YouTube para aprender mais sobre princípios bíblicos de liderança. E outros livros que eu gosto também muito, deixar três rápidos aqui com o telespectador. O primeiro é O Monjo Executivo para quem quer aprender mais de liderança, quem quer começar esse assunto, acho que é um... Então antes de você falar dos outros, vamos com calma que eu quero sugar o Sandro. Desculpa se eu falo Sandro porque o pai dele chama Sandro. Nós somos muito parecidos. E assim, eu tenho muito mais perto da idade do seu pai e eu acabo falando um abraço do pastor Sandro, a Kátia, sua mãe, não é isso? A pastora Kátia, né? Mas voltando para O Monjo Executivo, você vai falar com calma desses livros que eu quero ir conversando. Combinado. Esse livro, por exemplo, O Monjo Executivo, ele fala de uma liderança servidor, não é isso? Uma liderança, aquela liderança que serve as pessoas. O líder é aquela pessoa capaz de ouvir as necessidades do seu redor, ficar atento àquilo que está acontecendo ao seu redor e não necessariamente pagar a conta, não necessariamente dar a carona, mas ele, de alguma forma, está atento. Ele dá um abraço, ele dá um sorriso, dá uma palavra de esperança, ele ajuda as pessoas, ou seja, ele serve à comunidade, à família, aos colégios de trabalho, às pessoas da igreja, nisso ele está plantando uma liderança. E esse livro fala desse princípio que é a liderança nos ensinados pelo Senhor Jesus, uma liderança que eu também acredito muito. Quer dizer, o Monjo Executivo traz uma pegada de liderança próxima do seu liderado. Exato, uma liderança plantada, uma liderança de amizade, de caminhar junto. Talvez esse líder, eu lembro que, não sei se era o Fantástico, um programa da Rede Globo que trazia uma empresa, eu já tinha visto antes nos Estados Unidos uma TV a cabo. O Chefe Secreto? O Chefe Secreto, eu tinha visto isso. Eu acho que se botasse lá o Chefe Secreto, você acha que talvez você ouviria coisas boas dos seus liderados, né, Lucas? É, por coincidência, a Transpé já participou do Chefe Secreto do Fantástico. Do Fantástico? E está no YouTube também, então as pessoas podem assistir depois. É mesmo? Não sabia? Claro, não fui eu porque pela altura, né, as pessoas iriam me descobrir fácil. A minha tia teve no Chefe Secreto, foi sensacional. É mesmo? E é um bom programa. Que legal. Vai assistir depois. E qual foi, assim, a impressão que os colaboradores passaram? Foi excelente. Foi excelente, o programa ensina e a turma gostou muito e cada um dando alguma sugestão de melhoria e depois o próprio programa mostra como que a empresa faz para resolver e atuar, adequar aquelas situações todas. Mas algum depoimento surpreendeu vocês no sentido positivo, assim, de vocês... Quando os próprios colegas começaram a falar do meu avô, que já faleceu que foi o fundador da empresa, minha tia quase se entregou. Chorou? Chorando no programa. Mas a tia não é tão alta quanto vocês, né? Para a mulher ela é muito alta, mas igual eu, não. Eu imagino o Chefe Secreto com o Lucas Gonzalez, 2 metros e 2 de altura, esse aí é o chefe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.